O empate do Cruzeiro na noite de segunda-feira, depois de uma grande tempestade em Belo Horizonte com Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro, colocou o time mineiro numa situação muito desconfortável. Falaremos sobre isso nesse vídeo e também vamos falar sobre Antônio Conte, o técnico italiano que assume o comando do Tottenham depois da demissão de Nuno Espírito Santo. Pois é, o campeonato inglês nem chegou à sua metade e um dos times mais importantes tem o seu técnico demitido após a contratação feita a partir de um ótimo trabalho realizado por uma equipe menor, o Wolverhampton. Vou pedir a você para fazer a inscrição no canal, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo também, para a inscrição em outro canal, o canal de Cortes, onde nós publicamos os vídeos editados, resumidos, como o melhor das nossas lives aqui no youtube.com.br. Então inscreva-se no canal, o botão está aqui do lado, na descrição você acessa o link para fazer a inscrição também no canal de Cortes, e você pode participar, claro, do clube de membros do youtube.com.br. Para ter acesso a conteúdos exclusivos, aos vídeos em primeira mão e tudo mais. É uma maneira de você apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube, e claro, adquirindo canecas do Caneca 360, canecas do canal, por exemplo, você pode ter frete grátis usando o rubro negro, cores aqui do Manchester United, né, dessa minha jaqueta, cores do Atlético Paranaense, que enfrenta o Flamengo, cores do Flamengo que enfrenta o Atlético, nessa terça-feira à tarde, eu gravo esse vídeo na terça-feira pela manhã, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Então frete grátis para todo o país com o cupom rubro negro. E, lógico, o curso online de jornalismo esportivo para todos aqueles que tiverem o interesse na profissão, no trabalho, a gente compartilha ali parte da experiência que acumulamos em quase 40 anos de jornalismo. E, claro, lembrando, apoiando o canal, comprando uma caneca do Caneca 360, você ajuda a divulgar também o nosso trabalho, e esse é o principal propósito dessa nossa parceria com os amigos do Caneca 360, que têm modelos diversos de outros esportes, de times, de ídolos. Acesse o site, link também, todos os links aqui na descrição, desse vídeo. Mas, veja bem, vou colocar aqui para vocês na tela, a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, a Série B, que mostra o Cruzeiro, nesse momento, com 33 jogos e com 40 pontos ganhos. Acontece que a Ponte Preta, que ainda não jogou na rodada, tem 32 jogos, um a menos, tem 38. Se a Ponte vence seu jogo, a Ponte Preta vai a 41 pontos. Então, o Cruzeiro pode cair nessa rodada, uma posição. O Cruzeiro pode despencar da 14ª para a 15ª posição, a partir do momento que a equipe da Ponte Preta consiga um resultado positivo, jogando contra o Goiás fora de casa. Não é o mais provável, mas é possível. Mostra aí o perigo que corre o Cruzeiro. O Brusque, que vem logo abaixo, 16º, tem 35 pontos e também 32 jogos. O Brusque vai jogar contra o Náutico em casa. Se vencer, o Brusque irá a 38, a 38 pontos. E o detalhe, o Brusque joga contra o Náutico, nessa partida agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, nessa rodada. E o time do interior de Santa Catarina terá, na sequência, o jogo contra o Confiança, que é nada mais, nada menos, que o 19º colocado. Um time que dificilmente escapa do rebaixamento, já está indo para a 2ª divisão. Então, o Brusque tem a possibilidade aí de pontuar e, quem sabe, dependendo, até superar o Cruzeiro. Então, é um time que pode ameaçar o Cruzeiro, pode terminar a rodada dois pontos atrás. Mesmo que a Ponte perca o seu jogo, você pode começar uma próxima rodada com o Ponte e o Brusque e os calcanhares do Cruzeiro, dois pontos atrás. E tem o Vitória, que está mais atrás ali, e o Londrina. O Londrina tem a pontuação do Brusque, ou seja, o Londrina também pode significar uma ameaça para o time de Belo Horizonte. Vai visitar o Clube do Remo, jogo difícil para o Londrina. Então, o Cruzeiro tem que torcer hoje para tropeços de Ponte Preta, Brusque e Londrina, para não entrar na próxima rodada, no seu 34º jogo. Faltam só cinco partidos para o Cruzeiro. É mais ameaçado ainda. Então, é uma situação bem estranha essa do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B. O time que até poucas rodadas alimentava pequenas, remotas esperanças de subir e que não vai subir e que pode cair. Agora, subindo aqui a tabela, você vai ver, olha, que o Botafogo tem 56, o Coritiba Líder tem 58, esses dois praticamente já subiram. Aí você tem Havaí e Goiás com 53, CRB com 51, Guarani 49, CSA 48, Vasco 47. Muito difícil também a situação do Vasco, tem que vencer os jogos que faltam para subir de qualquer maneira, porque quando derrota para o CSA na sexta-feira, o Vasco ficou nada mais, nada menos que seis pontos atrás da zona de classificação. O Cruzeiro com 40 pontos. É vergonhosa a campanha do Cruzeiro. Ele está 13 pontos atrás do Goiás, que é o quarto colocado. Então são times grandes que dificilmente vão escapar de um rebaixamento e poderão na próxima temporada ter a companhia do Grêmio se o Grêmio não conseguir uma reação espetacular na Série A. Na Inglaterra, o Tottenham mandou embora o técnico Nuno Espírito Santo, que fez um ótimo trabalho no Wolverhampton. Muita gente até se empolgava, pô, o time menor, o técnico português muito bom, mas era um time dito reativo, jogo muito fechadinho, três zagueiros, muito jogo em cima do Jimenez, o ótimo atacante, que sofreu uma lesão grave no rosto, na cabeça, na temporada passada. E funcionou bem, mas para expectativas menores, ficar ali na parte superior da tabela, conseguir fazer um jogo duro, derrotar o Manchester City de vez em quando, sempre precisando de carne de pescoço para o time do Pepe Guardiola, mas uma proposta de jogo que não encaixou com o Tottenham. Ele já tinha contratado antes o Mourinho. Zé Mourinho também é um técnico que monta times defensivos. não andou. E a derrota, 3x0 para o Manchester United, no final de semana, jogando em casa, derrubou o técnico Nuno Espírito Santo. E aí Antônio Contes, técnico já campeão na Itália, campeão na Inglaterra com o Chelsea, técnico de uma personalidade muito forte, acaba assumindo o comando. Já foi anunciado o novo técnico da equipe dos Spurs. Agora, o detalhe que é importante, gente, esqueçam aquela ladarinha de que, ah, na Inglaterra os técnicos têm tempo para trabalhar. Isso mudou. Isso mudou. Há casos como de Solskjaer no Manchester United que mesmo com o trabalho errático conseguem se manter muito em função de ser um jogador histórico do clube, é muito carinho por ele e ele acaba ficando. Mas não é assim. Deixou de ser assim. Hoje em dia, os técnicos são muito cobrados por resultado e são demitidos, sim, na Europa, na Inglaterra, especialmente, como aqui no Brasil. Não é tão diferente, não. Não está funcionando muda. Por quê? Porque o papel do técnico, que no passado já foi até um papel mais motivador, o cara carismático, comanda a equipe, incentiva, com algumas orientações, hoje o jogo ficou muito sofisticado e exige um conhecimento, uma capacidade que se encaixe naquele clube, naquele elenco, naquelas pretensões, na proposta daquele clube de futebol. Isso é fundamental. Então, quando você vê, de repente, técnicos demitidos na Inglaterra, na Europa, você percebe o quê? O investimento é tal que não dá para ficar esperando. É muito bonita a teoria de vamos esperar o técnico fazer o sucesso, esperar tempo de trabalho. O tempo de trabalho, quando o resultado dá sinais de que vai aparecer, quando o time mostra que está evoluindo, é legal o tempo de trabalho, é bacana ter o tempo de trabalho e esperar. mas, convenhamos, há situações em que você percebe que o trabalho não vai caminhar, o trabalho está empacado, que ali não teve a química esperada entre o técnico, o clube e o jogador do elenco, a torcida. E aí os caras mudam mesmo. Não estou aqui defendendo demissão de técnico, não. Isso é um problema de cada clube. Eles contratam, eles demitem como qualquer profissional em qualquer área. Mas aquela história de que tempo para trabalhar aqui na Europa, isso é balela, isso é coisa do passado. E por que isso? Por conta dos interesses econômicos também que envolvem o futebol. Um clube com investimento alto, no caso do Tottenham, resistiu ao assédio feroz do Manchester City de Pepe Guardiola pela contratação do seu principal jogador, Harry Kane, o excepcional atacante inglês da seleção da Inglaterra. Quando esse jogador ficou, como o Tottenham resistiu, manteve jogadores importantes, se continuou com o time forte, construiu recentemente um belíssimo e novo estádio, tem resultados como a caixa punch 3x0 que o Manchester United impôs ao seu time em seu estádio. Detalhe, o United vinha de uma derrota de 5x0 em casa para o Liverpool. Desde 1955, o Manchester United não tomava de 5 sem fazer nenhum gol jogando em casa. Pois é, mais de meio século. Desde 55. Mais de 60 anos, né? Negócio de maluco, né? E, de repente, mete 3x0 no Tottenham, assim, com o pé nas costas, fechadinho, bola no Cavani, bola no Bruno Fernandes, bola no Cristiano Ronaldo, 1, 2, 3, 3x0. Não deu para o Nuno Espírito Santo. Um nome que daqui a pouco alguém vai sugerir para clubes aqui no Brasil. Mas é preciso entender. Nuno Espírito Santo brilhou no Wolverhampton, na Inglaterra, na Premier League. Mas não é um Jorge Jesus. Está mais para a Bel Ferreira do que para Jorge Jesus. Saudações. Nuno Espírito Santo Nuno Espírito Santo